Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Estamos terminando o mês de agosto No qual celebramos a Assunção de Nossa Senhora A festa litúrgica é no dia 15 e foi comemorada no domingo seguinte Por causa da Assunção de Nossa Senhora Eu guardei para ainda nesse mês de agosto Conversar com vocês a pedido de algumas pessoas Sobre os dogmas marianos As verdades da fé que a Igreja proclama A respeito de Nossa Senhora São quatro dogmas Proclamados a respeito da Virgem Maria Quando a Igreja através do Papa proclama o dogma Nós precisamos acolher aquela verdade Mesmo quando não entendemos tudo, tudo, tudo a respeito do conteúdo Santo Agostinho dizia Deus não é para ser entendido, mas adorado O Deus verdadeiro não cabe na nossa cabeça Por isso, muitas vezes, não entendemos tudo das verdades da fé Mas professamos esta fé Usando, é claro, a nossa inteligência Mas aderindo a essas verdades da fé Por causa da lucidez da Igreja Sobre Nossa Senhora São ensinadas quatro verdades importantes A maternidade divina é o primeiro dogma A Imaculada Conceição A Assunção de Nossa Senhora ao Céu E a Virgindade Perpétua da Virgem Maria Primeiro dogma A maternidade divina A maior glória de Nossa Senhora Foi ter sido escolhida para ser A Mãe de Deus, o Verbo Encarnado É claro que ela sempre existiu no seio da Santíssima Trindade Porque é a segunda pessoa da Trindade Deus é eterno Ao contrário de nós que fomos criados Deus sempre existiu Por isso, no credo, nós dizemos Creio em um só Deus, Pai do Todo-Poderoso Criador do céu e da terra De todas as coisas visíveis e invisíveis Creio em um só Senhor Jesus Cristo Filho unigênito de Deus Gerado do Pai antes de todos os séculos Nós temos a clareza de que Jesus Nasceu de forma humana Sem deixar de ser divino Quando o Catecismo fala de Nossa Senhora Diz que desde toda a eternidade Deus já havia escolhido e preparado Para ser a mãe do seu filho São Luís de Grignon de Montfort Tem uma expressão magnífica Deus juntou todas as águas e fez o mar Deus juntou todas as graças e fez Maria Deus, o grande teólogo Karl Rahner Escreveu Deus é um instante que não passa Podemos nos perguntar Por que Deus escolheu Maria? Nossa Senhora responde no magnífico Ele olhou para a pequenez da sua serva Dizem que todas as mulheres de Israel Tinham um sonho de ser a mãe do Salvador Mas Nossa Senhora não tinha essa pretensão Deus criou o homem para a imortalidade Ensina o livro da sabedoria Mas este não quis obedecer a Deus E o Senhor para trazer a salvação ao mundo Trouxe uma nova mulher Para vencer a soberba Se pela soberba de Eva O pecado entrou no mundo Pela humildade de Maria Entrou a salvação Quando Isabel ficou grávida E Maria foi visitá-la O filho de Isabel Estremeceu em seu seio Pois no ventre de Maria Estava o Salvador E no seio de Isabel O precursor de Jesus Isabel disse A quem devo A honra de receber a mãe do meu Senhor? Sabemos que a primeira parte da Ave Maria Saiu da boca de Isabel E do anjo Gabriel Desde os primeiros séculos Já se acreditava como verdade da fé Como dogma Na realidade da maternidade divina No Egito Na biblioteca de Alexandria Há papiros antiquíssimos Que dizem A vossa proteção Recorremos Santa Mãe de Deus Esta antiquíssima e belíssima oração Dirigida a Nossa Senhora É uma oração do século 200 E nessa região Houve muitas perseguições e martírios Quando chegou o ano 430 Surgiu uma heresia O patriarca de Constantinopla Dizia que Maria não era a mãe de Deus A igreja precisou fazer um concílio Na cidade de Éfeso, na Turquia E aí a igreja disse solenemente Maria é mãe de Deus É Otocos Nós sabemos que infelizmente Muitos irmãos de outros grupos cristãos Não dizem a mãe de Deus Mas mãe de Jesus Nós dizemos que Maria é mãe de Deus Porque Jesus é Deus E tudo o que o filho precisa Ele pede a mãe Certa vez Diz o professor Felipe Aquino Um aluno lhe disse Por que não podemos seguir as outras religiões? Resposta desse grande professor Não vou dizer para você não seguir as outras religiões Porque precisamos respeitar uns aos outros Mas eu vou lhe dizer porque eu sou católico Estou convencido de que a minha religião veio de Deus Se você me mostrar outra religião Que Deus tem andado sobre as águas Transformado a água em vinho Feito a multiplicação dos pães Curado leprosos Expulsado demônios Feito os vários milagres e ainda ressuscitado Eu poderia ir até me mudar de religião Jesus é Deus Por causa de seus milagres E o primeiro milagre aconteceu por causa de Maria E por isso A aladainha diz Auxiliadora dos cristãos Refúgio dos pecadores Santa Maria Mãe de Deus O segundo dogma A Imaculada Conceição A Virgem Maria não teve pecado original Santo Agostinho disse Nem se deve tocar na palavra pecado Ao se tratar de Maria Isso por respeito àquele que De quem mereceu ser a mãe Que a preservou de todo o pecado Por graça Sendo criatura Maria foi salva Em previsão dos méritos de Cristo E preservada do pecado original No ano de 1874 Pio IX disse Maria foi concebida sem pecado original Não teve pecado original E pecados pessoais Que coisa bonita Quatro anos depois Nossa Senhora começou a aparecer Para Bernadette na França Bernadette era uma criança Que nem sabia falar francês Maria lhe disse Diga ao padre que quer uma capela O padre não acreditando naquela pobre menina Disse a Bernadette que perguntasse o nome Daquela que lhe aparecera Maria disse a Bernadette no dia 25 de março Eu sou a Imaculada Conceição Nossa Senhora ainda deixou um sinal especial Pediu que Bernadette cavasse no chão um buraco Pois ali haveria uma mina d'água Nossa Senhora veio trazer um sinal do céu E esse sinal até hoje está em Lourdes Terceiro dogma Maria é sempre virgem Maria é virgem antes do parto Durante o parto e depois dele A igreja na cidade de Cápua Proclamou esse dogma E o Papa João Paulo II uma vez disse Não queira entender pela medicina Porque isso é um milagre Eis que conceberás e darás à luz um filho A luz não passa no vidro sem quebrá-lo Porque Deus não poderia gerar Jesus no ventre de Maria Sem rasgar as paredes Para aquele que é extraordinário Ensinava Santo Agostinho Todos os fatos são excepcionais Quarto dogma A Assunção de Nossa Senhora Maria foi levada ao céu em corpo e alma A igreja desde os primeiros séculos Professou esta verdade Mas o Papa Pio XII Proclamou o dogma nos anos 50 A Virgem Maria é mãe de Deus e Imaculada Ao término da vida terrena Foi levada em corpo e alma para o céu É a única pessoa que a igreja proclama Que ressuscitou depois de Jesus Os santos estão com suas almas no céu E os corpos ficaram aqui na terra Maria, onde aparece Mostra a sua feição conforme o lugar Só pode fazer isso o corpo que ressuscitou Porque não está mais sujeito ao tempo Nem ao espaço Como Jesus que apareceu aos discípulos No caminho de Emmaus E eles não o reconheceram Maria foi assunto ao céu Para preparar o caminho de seus filhos Temos no céu Um corpo, uma carne Parecido com a nossa O Papa proclamou Maria mãe da igreja Assim como nós precisamos de uma mãe Para gerar e criar Para nos dar alimento Nós também precisamos de Maria como céu De Maria no céu como nossa mãe Por isso Na oração do Rosário Nós temos o quarto mistério glorioso A assunção de Nossa Senhora Que nos faz proclamar Que temos uma mãe no céu Quarto mistério glorioso Que nos faz valorizar Todas as realidades humanas E o quinto mistério Que é a vida no paraíso A glorificação de Nossa Senhora Como rainha dos anjos Dos santos e dos homens É assim que nós Temos um carinho especial Com a Virgem Maria Queremos continuar A valorizar Essas realidades Que fazem parte Da nossa fé Querido irmão Querida irmã Permaneça conosco Daqui a pouco estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã 2 de setembro Um dia de grande festa Para a nossa Arquidiocese de Belém Festa para a cidade de Orem Do Pará Porque será ordenado bispo Mons. Antônio de Assis Ribeiro Que foi eleito pelo Papa Francisco Como bispo auxiliar de Belém Damos graças a Deus Por esse presente que recebemos Eu vi as fotografias muito bonitas Porque na terça-feira Mons. Antônio já chegou A sua cidade de Orem E foi recebido com festa Pela população da cidade Deus seja louvado Eu fico muito contente Por essa acolhida que ele recebeu E aqui os contatos Que ele já teve nesses primeiros dias Com o povo Com o clero Foram maravilhosos Foram excelentes E nós desejamos que Cada vez mais A sua acolhida entre nós Seja marcada por essa alegria E pela gratidão Terei a honra e alegria De ordená-lo bispo No próximo sábado Também junto com os outros bispos Que ao lado do bispo Que preside Também ordeno Os dois primeiros consagrantes São Dom Flávio Giovernale De Santarém E Dom Francisco Mainar Bispo de Humaitá No Amazonas Então nós agradecemos muito a Deus Por este presente imenso Que a nossa arquidiocese recebeu E no dia 9 de setembro Às 9 horas da manhã Na nossa Catedral da Sé Haverá a Santa Missa De acolhida E apresentação oficial Do novo bispo A nossa arquidiocese Perguntas que as pessoas nos enviaram Carolina Guimarães Pereira De Belém Qual a diferença entre a Igreja Católica E a Igreja Ortodoxa? Quando aconteceu o cisma Do ano 1000 1054 Aconteceu que havia uma discussão Do ponto de vista De alguns pontos da teologia E também sobre a autoridade do Papa E um grupo de igrejas cristãs Ficou separado De Roma Então aí nasceram Vários grupos Que são chamados de Ortodoxos São vários grupos Que tem a sua base No Oriente Cristão Então nós temos Ritos Orientais Católicos E temos ritos Orientais Ortodoxos Os que são Ortodoxos Os que são Ortodoxos Tem os seus Patriarcas Na nossa Igreja Quando for necessário Mas vamos ter cuidado Surgiram Surgiram muitos grupos Depois as pessoas O respeito que tem que ter Poder ser padrinho de batismo Existem circunstâncias Em que o padrinho de batismo O casal de padrinho de batismo Não tem a vida regular sacramental Por ter algum problema Que não pode se casar Mas a gente tem conversado Com tantas pessoas E aí eu verifiquei Que muitas dessas pessoas Podem ajudar a criança Que vai ser batizada Na sua vida cristã Aos nossos sacerdotes Eu já expliquei várias vezes Que nós precisamos ter muito O bom senso E avaliar O nível de participação O que essas pessoas estão querendo O como estão participando Do que lhes é possível Na vida da Igreja Para mim essa é a coisa importantíssima A ser levada em conta Então um caso Semelhante a este Da pergunta Deve passar por uma boa conversa Por um bom diálogo Com o sacerdote da paróquia Que saberá fazer o discernimento Uma pergunta que veio Sem identificação Eu me casei na Igreja Católica Sete anos depois me separei Encontrei uma outra pessoa Pretendemos nos unir Posso casar novamente Na Igreja Católica Veja só A pessoa que fez essa pergunta Eu penso que Ela precisa Ter um diálogo Com o sacerdote Da sua paróquia Eventualmente Se dirigir ao Tribunal Eclesiástico Por que? Se um casamento Foi válido Este casamento Não pode ser Desfeito Então Se o casamento Foi válido Não é que a pessoa Possa se casar Outra vez Na Igreja Católica Mas existem Várias circunstâncias Em que a Igreja Verifica que o casamento Ainda que tenha sido Celebrado lá na Igreja Mas não teve O devido valor Vou dar apenas Alguns exemplos Pessoas que se casaram Sem a maturidade Necessária A vida matrimonial Pessoas que se sentiram Forçadas a se casarem Exemplo A noiva ficou grávida E os dois se sentiram Constrangidos E a família De um ou de outro Forçou Acabaram se casando Não se casaram Com uma decisão livre Mas foram constrangidos Espero que eu vou dizer agora Não exista mais por aí Você vai casar com a outra pessoa Porque ela tem uma herança Muito boa na família Então esse casamento Não tinha reta intenção Uma pessoa Que se casa E que se recusava Terminantemente A ter filhos É uma finalidade essencial No casamento Uma coisa é se O filho não vem Outra coisa é você Excluir totalmente A prole A ideia De ter filhos Então Há uma série De circunstâncias A pessoa Tinha um vício grave De droga E De repente Só depois de casado Que o outro lado Descobriu E essa pessoa Escondeu isso Uma das partes Era homossexual E escondeu Porque Se a pessoa sabe Ela sabe Com quem está se casando Mas se a pessoa Escondeu Quer dizer Houve erro de pessoa Eu me casei Com uma pessoa Que devia ter Tais qualidades E ela de repente Não tem Portanto São situações Em que A pessoa Interessada Deve ter Uma conversa Boa com o sacerdote E se for o caso O tribunal O tribunal Da igreja Vai verificar Nesses dias Eu assinei Sete sentenças Do nosso Tribunal Eclesiástico No esquema No rito Mais breve Que o Papa Permitiu A todos os bispos Então como juiz Do tribunal Eu assinei Várias sentenças Nesses dias No último final De semana Eu estava analisando Essas sentenças Então Só para dizer Situações Que podem ser resolvidas Outras Não podem ser resolvidas Portanto A pessoa Procura o sacerdote A sua paróquia Pode dizer Que o bispo Respondeu Dizendo que Deve haver Esse diálogo Com o padre E aí Vai se verificar Qual é A circunstância Que Pode ter Eventualmente Algum encaminhamento Diferente Ana Clide De Souza Posso acender Velas em casa Para reverenciar Santos Da nossa igreja Isso é correto Veja só A pessoa Pode acender Uma vela E a vela É o sinal Da fé Que ela professa E se ela Acende aquela vela Se recordando De um São Francisco De um Santo Antônio De um Santos Mal não faz Só que A oração Que você vai fazer Contando com a intercessão Dos santos Não é que ela Depende de velas Ela depende Do sentido De comunhão E da oração Que corresponde Aquilo que Está escrito No credo Creio na comunhão Dos santos Eu sei Que as pessoas Que já estão Junto de Deus Podem rezar Por nós D. Alberto Posso fazer pedidos E promessas A pessoas mortas Que não são Santos da igreja Isso é pecado Veja só Quantas vezes Na minha oração Eu peço Eu peço a oração De meus pais Que já estão Juntos de Deus Justamente Por causa Daquilo que Me referi Na pergunta Anterior Creio na comunhão Dos santos Quantas pessoas Confiam As almas Do purgatório Que rezam Também Seus Seus pedidos Agora eu faço Uma observação Que espero Que a pessoa Que fez a pergunta Luísa Sarmanho E outras pessoas Entendam bem Não vamos Transformar A nossa vida De fé Em promessas Quase como se fosse Uma negociação Eu penso Que nós não devemos Fazer as coisas Dessa forma Eu conto Com a intercessão Dos santos Todos os dias Eu confio A São João Paulo II Uma série De intenções As mais difíceis As mais trabalhosas Eu tenho a certeza De que ele reza Por nós Até porque Sendo declarado Santo Está confirmado Que ele está Junto de Deus E pode rezar Por nós Agora eu recomendo Que evitem Fazer promessas Que as vezes São tão complicadas Invelhezmente Ainda tem gente Que diz assim Ah eu vou fazer Uma promessa Para o meu filho Cumprir Faça se você quiser Agora Recomendo não fazer Promessa Agora se fez Cumpra Mas não vale Nenhuma promessa Feita para os outros Tá Ah vou prometer Que a minha filha Não vai poder cortar O cabelo Até dez anos Calma lá Você não pode Prometer Uma coisa Para outra pessoa Cumprir Se você fez Promessas É empenho seu É responsabilidade Sua Mas não Vai fazer as coisas Para outras pessoas Cumprirem E nem faça Depender A sua Comunhão Com os santos Do céu Dessa forma Através De uma espécie De negociação Eu penso que É por aí Que a gente Precisa entender Essa pergunta E a questão Que está Atrás dela Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Abençoe-vos 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 Obrigado.